Fala meu povo, ae, quarto episódio de Cursed Check, lembrando que nessa leva de primeiros vídeos aqui no canal, só teremos vídeos dos 5 primeiros episódios, porque foi o que recebemos com antecedência da Netflix, e aí no fim do dia, de hoje ainda, sexta-feira, teremos os outros vídeos dos outros 5, são 10 episódios ao todo, meu Deus, muita coisa, vamos lá, são 10, é muita coisa, Netflix, enfim, o que que acontece? Nesse episódio agora, no quarto, a gente caminhou um pouquinho com a história, e eu achei que a gente fosse entrar numa zona cinzenta, mas eu acho que talvez a gente entre nessa zona cinzenta depois do quinto episódio, eu tenho teorias sobre isso, falo depois que a gente assistiu o próximo episódio, que a gente não viu ainda. Agora fica curioso. É, é uma zona cinzenta de roteiro, sabe? Porque assim, é muita coisa pra contar, até agora eles não fizeram muita coisa. Lembra que a gente tem uma meta na nossa cabeça de roteiro, que era a espada chegar no Merlin. Exato, não chegou ainda. É. E aí eu acho que chega no próximo episódio. Já? Então, não sei, é porque tem que ter um argumento pra Netflix ter mandado só 5 episódios pra gente. Geralmente quando eles mandam uma parte só da temporada, é porque tem um ápice e aí eles param no ápice, pra gente não ver o desenrolado final antes, entendeu? Eu acho que degringola tudo. Você acha que no próximo episódio dá uma cagada? Tudo se perde. Vamos ver então, não sei então. Tem essas teorias sobre continuidade, tá vendo? Sim, sim. A gente fala no próximo vídeo porque depende do quinto episódio. É. Mas nesse vídeo, nesse episódio, a gente começa com Morgana se automachucando ali. Isso. Porque ela precisa dizer que a bruxa fugiu e que ela não foi culpada do rolê, né? E o interessante é que a Morgana das histórias do Arthur, ela é toda deformada. Então no momento que ela dá uma pedrada na cara, eu falei, já? Começando. Estamos começando a carreira de deformidade. Exatamente. Mas eu acho muito legal, assim, porque ela começa o episódio meio que defendendo a Nimui, né? A Nimui fazendo com que as pessoas acreditem que ela realmente fugiu e tudo mais. Só que tem aquela menina lá do quinto dos infernos, que de freira não tem nada, que começa a infernizar a vida dela, falando por que que ela não te matou? Por que que ela só te machucou? Porque ela é um demôniozinho aquela menina. Por que que ela não fez nada com você? E aí ela não aguentou o tranco, né? E ela teve que ir embora, porque não dava pra ficar. Mas o relacionamento dela com a outra freira, né, cara? É muito bonitinho, né? É muito bonitinho. Eu também aguentou. Mas se ferrou todo mundo ali, né? É. Mas eu achei engraçado. Porque a menina agora botou a freira vermelha. Nossa, sim, tacou fogo no monastério, né, cara? Eu acho que todo mundo morreu, inclusive a namorada dela. É, também acho que todo mundo morreu. É uma dó, né? Mas assim, eu acho que no universo medieval, a partir do momento que você sai pra se aventurar... Não, a partir do momento que você sai de um... do útero de alguém, você está padado a morrer, né? Não, aí dificilmente você volta a encontrar pessoas que fizeram parte da sua vida num momento como esse. Tipo, não existe possibilidade dela voltar pro monastério, sabe? Sim. Porque ela fugiu. Ela errou. É um adeus mesmo. É um adeus mesmo. E dá uma dorzinha no coração, mas eu gostei muito dessa personagem. Eu tô muito curiosa pra ver a vertente de Morgana nessa história, porque agora ela tá livre, ela não é mais uma freira. Ela pode seguir aí a vida dela de ser irmã de Arthur maravilhosa do jeito que ela quiser. Acho legal. Eita. A paralelo temos a vida de peixinho. Não, tá viva! Tá viva o peixinho. E, cara, eu achei muito engraçado que ela tem boca de peixinho mesmo, né? Ela trabalha, né? Tá trabalhando na beira de um porto ali. Enfim, ela arrumou um apadrinhamento de um garoto ali que se apaixonou por ela, de certa forma, para proteger. E, poxa, ele é legal. Ele é legal. Ele lembra o Torta Quente de Game of Thrones. Ah, verdade! Não lembra o Torta Quente? É um peixe quente, porque ele é peixeiro, né? Mas ela rola um preconceito com o gordinho ali dela, que ela não gosta do gordinho, não. Porque quando chega o pirata malandril, o sulorinho, o automodelo e tudo mais, fortinho, musculoso, ela fica, opa! Aí o peixinho tá lá falando, ô peixinho, ô peixinho! E ela não conhece ele, não. Aí, achei bullying com o gordinho, sabe? Tadinho do gordinho. Poxa, o gordinho protegeu ela de morrer. Ela ia morrer. Exato. Achei zoado da parte dela esse bullying aí. Mas eu acho que ela vai virar esposa de viking. Você acha? Combina, né? A esposa de sal. Esposa de pirata? Esposa de sal, caraca, Game of Thrones total. Mas ele é bonito ou pirata mesmo? O que eu posso fazer? Não parece o filho do Ragnar? Aquele da última temporada? Parece, parece. Nossa, mas ele é bonito. Tipo, tem aquela trança. E aí ela falou, você é de onde? Você é de não sei o que, Gavião ou do Grimoire lá? Ele fala, não, e... Eu sou do Norte. Sou do Norte, vim do Quinto dos Infernos, sou pirata. Eu sou... Ah, meu barco, cheio de festa. Eu sou da Neix. É muito maneiro, achei muito legal, assim. Foi... E ela é oferecidinha, né? Hã? Tipo, ah, tudo bom? Pra Frontex. Não estou com ninguém, não. Esse povo férico é muito pra Frontex. É, esse povo férico. Mas vou te dizer que é uma tendência das fadas, né? Elas são sedutoras, realmente. É verdade. De um modo geral, ela é quase da natureza. Não é que ela seja oferecidinha. É da natureza dela mesmo ser assim. Exato. Só a Nimue, que não quer muito ficar com ninguém, não. A Nimue é um pouco... A Nimue é diferente, né? Ela é diferente do rolê. Mas o que temos, Panda Mendes? Bom, nós saímos da Peixinho e vamos direto pra recuperar essa espada, porque essa espada não pode ir pra mão dos paladinos vermelhos. Gente, e essa imagem? E essa cena? Essa cena inteira foi linda. Primeiro que a gente teve mais um momento... É, com a espada conversando com ela. Então, a espada Excalibur, ela tem vários nomes em várias histórias, né? Ela já foi espada dançante, ela já foi espada cantante. Então, realmente tem essa lenda da espada conversar com o seu usuário. E ela lutar por conta própria. Por isso dançante, né? Porque a espada, ela faz movimentos por conta própria. Então, e aí, antes dela atacar os paladinos, ela fala pra espada, né? Transfira pra mim o seu poder, me ajuda, luta comigo, me ajuda. Ela conversa com a espada. E a espada acende. E a espada acende e ela surta no negócio medieval e começa a matar todo mundo. Mas eu achei belíssima a cena em que ela vem debaixo do rio, assim, sabe? Ela sobe pra atacar o cara por baixo e aquilo ali, gente... É. Belíssima fotografia. Eu consegui essa foto aqui e consegui essa aqui também, que eu achei muito linda. Linda demais. Agora, assim, quero fazer um parênteses aqui, porque pode ser, e já sou eu prevendo pessoas reclamando. Pode ser que algumas pessoas digam assim, ah, mas eu não gostei da coreografia de luta da Catherine nessa cena. Vou dizer pra vocês uma coisa. Inicialmente, eu olhei e falei assim, nossa, ela tá muito desengonçada com a espada. Mas aí depois eu pensei, primeiro, sim, pode ser realmente uma imaturidade interpretativa da atriz. Não tem problema, ela é uma adolescente, é o primeiro papel, assim, que ela tá fazendo. Mas em segundo plano, eu pensei no seguinte, ela é uma personagem de primeiro nível. Ela é uma feiticeira. Ela não é uma espadachinha. Ela não é uma guerreira. Então, uma feiticeira, pra quem joga RPG e sabe da composição de um personagem... É desengonçada com espada. Eles são desengonçados, eles são mais fracos, eles treinam magia, eles não treinam arte da guerra, entendeu? Então, essa espada, na mão do Arthur, é uma espada longa. Na mão do Arthur, que é um homem grande. Na mão dela, é uma espada muito longa, muito pesada. Larga, né? É, e aí, tipo... Tanto que ela segura com as duas mãos e o Arthur com uma mão só. Com uma mão só. Ó, então, dá pra interpretar que boa parte dessa cena, ela tá desengonçada, porque a espada tá lutando sozinha. E ela está apenas segurando a espada. E para os fãs de D&D, simplesmente, ela não tem acuidade com armas. Zero acuidade com armas. E eu acho que é coerente pra história. Isso não é um problema interpretativo da atriz. Eu acho que conversa muito mais com a verdade da construção de um personagem do que, efetivamente, entregar pra você uma fotografia linda, uma cenografia linda, uma coreografia linda e ser mentiroso. É. Não adianta, sabe? Eu acho que 2020, as pessoas jogam o suficiente, leem o suficiente pra entender a construção da cena. É, eu acho que essa cena realmente se explicou quando ela pediu a ajuda da espada. É isso. Ela não tava lutando por conta. Porque dava pra ver que era a espada agindo mais por conta própria do que com ela. Exato. Ela só tava ali servindo como meio, sabe? Isso. Como um motivo porque a espada não voa. Basicamente é isso. Olha a cara dela de espadachim. E meu Deus do céu! Eita, ferrou aqui pra mim! É essa a cara dela. Mas a cena toda foi belíssima. Todos os enquadramentos tão lindos. Eu tô completamente apaixonada pela fotografia da série. É mesmo. É maravilhoso demais. Cada cena na floresta é muito mágico. É muito, muito mágico. É muito colorido. Dessa cena que ela destrói todos os paladinos, mata todo mundo, decepa todo mundo, parabéns, obrigada. Ela meio que segue o caminho dela e encontra um grupo de foragidos fééricos que estão caminhando, na verdade, pra um local onde tem vários fééricos que são a resistência. Eles são os que estão se reunindo, se protegendo, se escondendo pra poder sobreviver e manter a espécie viva. Basicamente é isso. E a gente entra num dos lugares mais mágicos dessa série que... Nossa, com fadas voando. É a casa deles, né? De onde eles vieram, de fato. E você vê várias raças diferentes ali, várias espécies diferentes. Tem elfos, tem sátiros, tem pessoas... Dríades, né? Todos da classe fada. É lindo demais, gente. E tem a menina com pele de cobra. Enfim, é lindo. A gente viu alguns morrendo, que é tristes, que deram carona pra ela e tudo mais. Mas, enfim... Enfim, pelo menos a menininha conseguiu chegar num lugar onde ela vai ser protegida, né? É, meio que a gente já esperava, né? Então, e aí eu fiquei pensando nessa cena aí. Nos contos de Avalon, existe o lugar sagrado, onde as brumas, né? Aquela névoa espessa, ela protege esse lugar sagrado. Eu acho que esse lugar já é o início desse paraíso aí. Porque ela fala, né? Tipo, nós voltamos pra casa. Então, tipo, originalmente a magia tá ali. Tem ali a linguagem antiga por toda a floresta, indicando o caminho. Então, é uma comunicação muito própria deles. Outras pessoas vão ver apenas galhos retorcidos. Não vão entender que é uma língua aquilo ali. E ela olha e fala, aquilo ali é para oeste. Então, tipo, ela sabe exatamente o que tá escrito em tudo. Naquelas runas ali, né? Então, eu acho que sim, é um lugar protegido. Até porque o que leva a Nimo ir com o Arthur e a menininha até aí, é efetivamente o vento, né? Ela vai seguindo o vento com as folhinhas e vai chegando nesse lugar. Então, é muito bonitinho, cara. É muito legal. É muito lindo. A forma desses cenários que eles estão montando é uma parada que eu nunca vi antes. É bem fantasioso, bem gostoso de ver, sabe? Você, se você é apaixonado por esse tipo de conteúdo, você gasta mais tempo observando esses detalhes. E aí, a história em si, ela fica muito em segundo plano, sabe? Porque é muito encantador visitar esses ambientes. Bom, mas o que, Panda Mendes? Vamos diretamente agora para a Merlin e a sua aventura para roubar o fogo com a Merlin. O caótico Merlin. Antes da gente falar de Merlin, eu só tenho um parênteses pra falar da relação da Nimo e com o Arthur. Sim. Eu sei que pra muita gente é confuso entender essa relação dos dois, porque ele acabou de trair ela, ele perdeu a espada dela, ela tem uma promessa com a mãe e tudo mais. Só que eu acho, e aí é uma interpretação minha da história, por ela ser uma mulher que mexe com magia e ela é de outro povo, naturalmente ela não confia nos humanos. Eu acho que é muito isso, assim, sabe? Ele é só mais um cara que traiu. É mais uma pessoa que traiu. Pode ser que exista um desenrolar de sentimentos diferente entre ela e ele, realmente. Pois é. E isso já meio que perdoaria o perdão que ela deu ali, de alguma forma. Mas ela sabe também do poder de luta que ele tem. Então ele se torna um protetor. Ele é um humano, de fato. Ele se torna meio que um escudo humano ali pra ela, de alguma forma. E pode ser a desculpa pra espada ir pra mão dele novamente. Também, é. Porque, assim, por mais que ela esteja utilizando a espada e o poder da espada, se com ela já é poderoso, com ele vai ser muito mais poderoso. Então, num momento de perigo, a utilização dele da espada vai ser algo, assim, aterrador. Ela faz o mínimo necessário. Mas ela é muito boa com magia, não com a espada. Então não faz muito sentido. Então eu acho que é ok, sabe? E a gente sabe que a história realmente vai caminhar pros dois terem uma narrativa. Então, tipo, é ok. O que tá acontecendo é só o que tem que acontecer mesmo. Vamos para Merlin, então, o nosso mago super poderoso, fantástico, roubador. Roubador é ótimo. Ladrão de magia e de fogo. Então vamos lá pro reino leproso. O reino leproso, que quando eu falo, são zumbis. No episódio anterior, a gente esqueceu de falar no vídeo. É, a gente esqueceu. Apareceu um monte de zumbi, puxou ele pro buraco. A gente não falou. Aí eu jurava que era zumbi, mas não, são pessoas leprosas. Leprosas. São os mendigos, né? Isso. Esse daí é o rei dos mendigos. O rei do submundo, é. O rei dos crimes, das doenças, dos mendigos. E isso lembra muito o... Ai, eu esqueci o nome dele. Aquele cara de piratas do Caribe. O cara lá do mar, que é todo... O Baba Negra? É. Não lembra. Não, não, não é o Baba Negra, não. É o outro. Não é o nome. É um que é todo também escamoso, assim. Isso. Que fica caindo, espodridão, toda. Enfim, linda. Linda, 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 linda. Toda a cenografia dessa parte aí da história. Olha, eles estão incríveis todos, sabe? E tem uns que são bem monstruosos, bem fantasmagóricos. Outros que são realmente bem pessoas aduentadas e que estão sofrendo e precisando de proteção. E é muito legal ver, assim, o quanto que eles têm ranço da galera que tem dinheiro e que é formosa e bela no mundo real. E o bizarro, assim, é que é uma parada mágica. É. Aí a gente vê o mundo nível 20 que o Merlin conhece. É isso, sim. Porque tá todo mundo ali na guerra, e aí a igreja e tal. E é uma camada muito superficial pra quem é fora da vida humana ali. Eles vivem muito mais, eles têm séculos, né? Tanto esse rei quanto o Merlin. E aí é interessante como eles veem o mundo. E como eles não querem se misturar. E aí o Merlin é o mais diferentão porque ele apoia o mundo dos homens. Ele ajuda, né? Apoiou por muito tempo, né? Aí agora ele tá chateado com o mundo dos homens. Então ele retorna pra esse cara e aí tenta mostrar que ele é agora, vai apoiar ele. Quando na verdade ele só quer roubar mesmo. Só queria roubar o fogo. Conseguiu roubar o fogo. Aliás, belíssima cena do fogo. Olha isso, gente. Isso daí é magia raiz, sabe? Isso daí é muito RPG. Não tem condições de fugir dessa maravilhosidade de cena. E ele dá uma aliviada na interpretação teatral dele, sabe? Quando ele tá aí junto, assim. Primeiro que ele é... É ele, né? É o Gustav Skarsgård maravilhoso fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Ser um esquisito no meio de uma história. É isso, assim. É perfeita demais a interpretação dele. Eu até entendo que algumas pessoas não entendam essa interpretação de Merlin. Mas é maravilhoso. Mas eu estou adorando. Eu também. Eu gosto de um Merlin assim. Eu fico ansiando por ele aparecer no episódio, cara. E ele é um contraponto, sabe? Porque no momento que ele encontrar com a Nimue, a história vai mudar da água pro vinho, assim. Então é legal ver essas aventuras antes pra gente entender os personagens. Pra gente entender quem eles são nesse universo. Quais são as dores que eles estão enfrentando individualmente. Pra quando eles se juntarem, eles se ajudarem de fato, né? Mas aí ele consegue roubar o fogo. Aí é muito engraçado que os leprosos vão correndo atrás dele, né? Os zumbizinhos da história vão correndo atrás dele. E não é zumbi, né? É leprosos. São pessoas com ranceníase. Mas é. E aí você vê que... Então, mas eu acho que tem magia nisso. Não é só apenas a doença, sabe? Não, não é. Isso aí é defesa... É porque senão seria muito ridículo da série pegar e falar assim, ah, somos pessoas com ranceníase. Não, não é. Ranceníase é uma doença séria. É, exato. Mas eu acho que essa que é a parada do setor de magia que a gente não conhece. É isso. Porque além dele ter pessoas ali ao lado dele com essa... Ele falou... Ele chamou de leprosos, né? Ele chamou de leprosos. Isso. A lepra foi uma doença que se espalhou mais ou menos. Ela matou muita gente. É, nessa época. Então, eu acho meio que normal criar uma fantasia em cima disso. Porque imagina que ele tem um exército de pessoas leprosas. Não tem sentido. Sim. Mas só que é um escudo, uma barreira natural. Sim. Pra não se aproximar dele. As pessoas se assustam, né? E se essas pessoas, por magia, só conseguirem se manter saudáveis do lado dele, ele tem um exército eterno. Sim. De pessoas gratas e obedientes. É. Sim. E aí ele foge. É muito engraçado que a galera vai atrás dele. Aí ele... Viúva! Cadê seu cavalo, viúva? Aí o cavalo surge e ele consegue fugir. Enfim, o Merlin tá começando a se reconectar com a magia, com esse universo. Ah, tomara, gente. E estamos felizes de acompanhar a trajetória dele. Tomara, mas eu não quero. Eu tô gostando do lance da magia muito poderosa. Sim. De estar bloqueada. Porque eu acho que a história tem que evoluir para chegar a esse ponto. Uhum. Então assim, a gente dá pra ver que ele já teve muito acesso à magia. Sim. E que ele já foi muito poderoso, né? Ele é uma lenda. Sim. Só que o lance de estar bloqueado é muito maneiro. É muito bom. É muito, muito bom. E ele quer destruir a espada pra pegar de volta o poder dele. Sim. Enfim. Estamos indo agora para o quinto episódio. Sim. Pra você que terminou agora o vídeo e que vai assistir o quinto episódio agora. O vídeo já está disponível aqui no canal. Assim que você terminar, volte aqui pra poder assistir. Ei. E mais tarde, vai estar avisado na comunidade o horário certinho, teremos mais vídeos pra vocês de Cursed com a segunda parte da primeira temporada da série. Boa! Obrigada a todo mundo que está curtindo a Maratoxinha. Não esquece de publicar nas redes sociais a hashtag MaratoxinhaCursed. É a primeira vez que eu falo isso. Esqueci de falar em todos os vídeos. E de postar a imagem também nas redes sociais informando. A imagem para você dizer quais episódios você já assistiu e vídeos também está lá nos nossos stories no Instagram. Um beijo e até a próxima. Tchau! Show! E aí